Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisado hoje lançou a atualização no patch 8.4 aí no Fortnite Battle Royale Então agora vou ler aqui para vocês as novidades desse patch Modo por tempo limitado, Aeronáutica Royale Pilote o Tormenta X4 nesse modo por tempo limitado Enquanto batalha para ser o último avião no ar Conclua desafios gratuitos para desbloquear novos envelopamentos e dominar os céus Olhem só, eu havia falado sobre esse modo de avião há pouco tempo atrás Ele tinha sido vazado, então os aviões voltaram no jogo Porém só no modo por tempo limitado E pelo visto também tem desafios gratuitos E você pode ganhar alguns envelopamentos de graça Um negócio bem legal Rifle de Infantaria Novas raridades dessa arma semiautomática precisa já estão disponíveis Encontre e empunha as variantes épica e lendária para disparar rajadas certeiras Essa arma tinha sido vazada desde o início da temporada e finalmente foi lançada Modo por tempo limitado, Aeronáutica Royale Resumo Subo em um avião e domine os céus nesse modo em ritmo acelerado No qual os jogadores batalham para ser o último sobrevivente no ar Detalhes do modo O Aeronáutica Royale está decolando como modo exclusivo para duplas Cada avião tem três vidas E os jogadores ressurgem infinitamente até perderem a última vida de seus aviões Tocar no chão elimina o jogador instantaneamente Olhem só que interessante E estacionar o avião no chão por mais do que alguns segundos faz com que ele exploda Então fique no ar Sequestrar um avião de outra equipe o adiciona ao total de vidas do seu avião E faz com que a equipe que perdeu o avião perca uma vida A tempestade tem um teto que é rebaixado gradualmente durante a partida Cuidado para não voar alto demais no fim do jogo Baús de saque de cinco raridades diferentes caem do céu Permitindo que os jogadores aprimorem as próprias armas e as armas de seus aviões Por um curto período Para receber o conteúdo de baú Basta atravessá-lo voando Muito legal esse esquema, não gostei? Acho que vai ser legal esse modo Se o saque de um baú resultar em uma arma em que o jogador já tenha Ou que seja de qualidade inferior Ele receberá munição extra Baús com armas de qualidade superior substituirão automaticamente a arma de qualidade inferior Que estiver sendo usada Você também encontrar kits de reparo flutuantes Eles curam aviões danificados e concedem vida e escudo aos jogadores Modo por tempo limitado Guerra de comida Na fritura Resumo Duas equipes Uma de cada lado do mapa Uma barreira enorme entre elas Lava subindo constantemente Construa um forte para proteger o mascote do seu restaurante Quando a barreira baixar Destrua o mascote do inimigo E elimina os inimigos restantes Para vencer a partida Pelo visto É como se fosse um modo guerra de comida Porém agora tem lava Tá ligado? Detalhes do modo Uma barreira intransponível é gerada no centro do mapa Durante os minutos iniciais Lava começa a subir alguns minutos Após os começos da partida Cada equipe terá um restaurante em construção próximo Ao centro do mapa Dentro dele Uma cabeça de mascote gigante Representando a equipe Se a cabeça de mascote for destruída Da equipe perderá a habilidade De ressurgir quando for eliminada Os jogadores precisam usar os minutos Em que a barreira estiver ativa Para construir uma fortaleza defensiva Ao redor de seus restaurantes Então é como eu disse A mesma coisa do modo praticamente Guerra de comida antigamente Vou pular aqui agora Por armas e itens Lembrando que na descrição do vídeo Obviamente eu vou deixar o link Das notas do patch Dessa atualização Caso você queira conferir tudo com calma Tudo certinho Nesse vídeo Irei falar somente as principais mudanças Para não ficar tão longo assim Armas e itens Lança ovos O visual do lança-granadas Com temática de ovos favorito Da galera voltou Por conta obviamente da Páscoa Essa mudança só afeta o visual do lança-granadas Rifle de infantaria Adicionamos as variantes épica e lendária Do rifle de infantaria Causa 42 e 44 de dano Encontro em saque de chão Baús Entrega de suprimentos E máquinas de vendas Usa munição média Jogabilidade Você agora pode acariciar as mascotes fofinhas Aprimoramos o bônus de experiência de amigo do passe de batalha Em vez de conceder um pequeno fortalecimento de XP para cada amigo no seu grupo Agora você recebe um fortalecimento maior Ao entrar em um grupo com um ou mais amigos O bônus total de experiência continua o mesmo no geral 120% E agora será muito mais fácil ativá-lo Resumindo Jogue qualquer partida com qualquer quantidade de amigos E você receberá a mesma quantidade de XP Que alguém que jogava com o esquadrão completo de amigos Todos usando o passe de batalha Isso é muito bom para a galera que não tem sempre no esquadrão cheio Agora todo mundo terá a mesma quantidade de XP ganhado durante as partidas E também muitas correções de erro aqui na jogabilidade Competitivo Novo torneio 20 e 21 de abril Torneio online da Copa do Mundo do Fortnite Semana 2 1 milhão de dólares em prêmios Os melhores jogadores de cada região de servidor Se classificam para as finais da Fortnite World Cup Na cidade de Nova York Você pode acessar as regras e detalhes completos do evento aqui Modo de jogo duplas Para participar do evento É preciso que ambos os jogadores tenham alcançado a Liga dos Campeões No modo Arena Bloqueio regional ativo A cada semana Os jogadores só podem participar das qualificatórias dos torneios online Em uma região de servidor A primeira partida do torneio de fim de semana Em que o jogador entrar Determinará a região de servidor A qual ele ficará vinculado durante o fim do torneio Durante todo o torneio na verdade Formato 20 de abril Primeira rodada Todos os jogadores elegíveis E 21 de abril Segunda rodada As 1.500 melhores equipes da primeira rodada Ou seja Os 3 mil melhores jogadores Já que é no modo dupla Porém agora São apenas 1.500 times Vamos ver como é que vai ser a disputa Pelo primeiro lugar Adicionamos espaço nas classificatórias da Fortnite World Cup Nas colunas de prêmios dos torneios online Fizemos melhorias visuais no painel do lobby durante os torneios online Atualizamos a forma como o modo anônimo funciona Nos torneios a fim de fornecer uma experiência melhor Para os espectadores das transmissões E ao mesmo tempo continuar protegendo os streamers Quando um jogador for eliminado O nome dele aparecerá no feed de eliminações Quando um jogador eliminar um oponente O nome dele será exibido apenas para o jogador eliminado A taxa máxima de proporção de tela Não pode ser mais superior a 16 por 9 Desempenho Resolvemos uma regressão de desempenho Que estava ocorrendo em PCs com processadores com menos de 4 núcleos Se ainda estiver enfrentando problemas de desempenho no PC Tente adicionar manualmente o comando Noritrid As configurações do inicializador da Epic Games para o Fortnite Arte e animação Aumentamos o tamanho e a intensidade dos efeitos da explosão do arco bombástico Para representar melhor o raio de dano Áudio Ajustamos a atenuação do volume e do tempo de recarga da van de reinicialização E do loop de áudio ambiental do chip de reinicialização Pois esses sons estavam altos demais E apenas uma correção de erro aqui no áudio E eles corrigiram o problema que fazia com que as vezes Os sons de equipar da espingarda não fossem reproduzidos Agora falando aqui da interface Copião Agora ao abrir a roda de gestos Uma opção aparece ao olhar para outro jogador Que esteja reproduzindo o gesto que você tem Permitindo que você reproduza aquele mesmo gesto Interessante isso aqui Acho que vai ser legal para o pessoal fazer aquela parada de sincronia Vamos ver como é que vai funcionar Ao ocultar elementos do HUD nas opções Alguns elementos agora são recolhidos para liberar espaço Por exemplo, o minimapa Adicionamos uma opção na interface do HUD Para ocultar as dicas de controle de veículos Isso aqui é muito bom, tá ligado? Porque quando você ficava no veículo Aparecia aqueles negócios no canto Que muita gente já sabia todos os comandos de core Então não precisava, tá ligado? E aquilo atrapalhava na visão Agora você terá a opção de desabilitar aquilo lá na sua tela E apenas uma correção de erro aqui na interface A tela de vitórias do modo por tempo limitado Não é mais deslocada nos dispositivos móveis E no Nintendo Switch E como sempre, toda semana eles corrigem erros no modo replay Nessa semana foram dois erros corrigidos Um deles era no qual a velocidade do drone não era salva ao rebobinar E outro que fazia com que a câmera não acompanhasse o vídeo corretamente Ao rebobinar replays usando a opção drone anexo E por fim, mudanças aqui para quem joga nos dispositivos móveis Atualizamos os controles da bola do hamster Nos HUDs padrão e personalizado Os controles da bola de hamster estão disponíveis Para ajustes na ferramenta de layout do HUD Para jogadores com HUDs personalizados Indicadores audiovisuais de disparo não serão mais exibidos Para jogadores no mesmo veículo E também muitas correções de erro nos dispositivos móveis Então essas foram as principais novidades Aí do Fortnite Battle Royale Na atualização de hoje do patch 8.4 Mas é claro, também tiveram novidades no modo criativo E no modo salve o mundo No modo criativo, as duas principais novidades É o dispositivo explosivo Que agora ficou mais fácil destruir e demolir Com o dispositivo explosivo Já no modo criativo Isso aqui é muito bom, tá ligado? Porque antes, você tinha que ficar deletando peça por peça Era muito demorado e cansativo Agora essa parada vai ajudar demais E também, né, personalização da tabela de pontuação Novas maneiras de personalizar a tabela de pontuação do jogo Abra o menu Minha Ilha E explore as possibilidades E a principal novidade no Fortnite Salve o Mundo É a Luna, lutadora coelhinha Mande ver o início explosivo com essa nova soldada É claro, né, que eu não vou ler aqui pra vocês todas as novidades Do criativo e do Salve o Mundo Porque como eu sempre falo O meu canal é focado no Battle Royale Mas na descrição do vídeo Vou deixar o link, né, das notas do patch Pra você conferir tudo certinho, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para os seus amigos Para de ficar recebendo de todas as novidades Da atualização de hoje, né, do patch 8.4 Para de ficar sabendo que tem um novo modo, né Pro tempo limitado Focado aí nos aviões E também novos desafios gratuitos Com recompensas gratuitas novamente Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí